Aí está, simb pronta, estamos assim já, acertando os promenores, uma escada provisória de madeira, tábua de 30 e caibro de 6 por 5 aí, já está toda fixada, só chumbamento, aí estão os pregos, simples, provisório. Vamos lá. Aqui um vão pequeno, né, só para passar para esse outro lado aqui, está tudo escuro aqui, tem uma escada aqui, né.